O que é o Rock in Rio? Os artistas sabiam que existe um projeto social que acompanha profundamente este Rock in Rio. Um dos motivos que me leva a ir ao Rock in Rio. Desta vez o slogan é todos sob a mesma bandeira. O que é o Rock in Rio? O que é o Rock in Rio? O que é o Rock in Rio?